Confessionário número 3 E vamos ser todos sinceros O Embo Rai está Palavrinha que eu não posso falar Porque o mundo não deixa Olá por favor deste mundo cinza Eu sou o Leandro As regras do Youtube Finalmente eu entendo elas perfeitamente Mas enfim, escreva, compartilhe, comentem São horríveis Deixe seu joinha, arroba o Leandro Roxo Hashtag fique em casa Embaixo aqui, linkado Os episódios de Embo Rai Mas é sério, what the hell Isso aqui é Realmente uma confissão Barra desabafo, sabe O Embo Rai realmente Foi muito, ou pelo menos está sendo Decepcionante Com momentos legais Tem algumas coisas que são bem legais Mas nunca realmente levam alguma coisa Muito impactante depois Acho que a coisa mais chocante, que realmente Me chocou de verdade, que eu não achei que fosse Fazer algo nesse nível De maturidade numa série infantil Ainda mais para, sabe, criança É, não sei Foi quando a Bela foi expulsa do colégio Eu não esperava aquilo De verdade, eu não achei que aquilo fosse Impulsivo num desenho infantil Achei aquilo muito legal, sabe Realmente Não sei se ela vai voltar Se foi poder mostrar que regras importam Estão, sigam as regras Não sei Mas foi bem bacana aquilo Não porque Tipo, Bela Para que saiu Aí ficou legal Não é isso, tá bom Mas é que Tipo, realmente foi interessante Ela saiu Entrou a Maia Aí nós finalmente Tivemos um pequeno momento Ali de Ah, então foi mais ou menos Isso aqui que aconteceu Para chegar a isso aqui Que é esta cena aqui É realmente o que abre a série Este é o grande mistério O que foi que rolou No dia 10 Do seu desfile Barra trabalho Por que a Bela não estava ali Quem que era a Bela Quem que é a Maia Enfim Tipo, sabe Tudo isso Era o grande coisa da série E foi Revelado Que era E foi Muito excepcionante Foi muito anticlimático Gente do céu Sem contar que hoje Que deveria ser o episódio Sexta-feira Está isso aqui por sinal Que deveria sair o episódio Número 18 Que é o grande desfile Delas Não saiu Já que essa série Ela é bi-semanal Semana passada Foi aquele review Que é É bem ruimzinho Por sinal Os reviews Mas ainda assim Devia sair hoje Não saiu Saiu isso aqui Que é exatamente assim Que descreve a série Nada descreve tão bem O Rainbow High Quanto este videozinho Da escala Nada descreve tão bem O Rainbow High Quanto este videozinho Da escala Caindo Sinceramente E fazendo assim Com a mãozinha Sabe Tipo É meio que isso Levou um tombo Mas vamos fingir Que não Tipo Não entendi Por que não mostrar Hoje É muito interessante Sinceramente Muito revelado Outro zinal Quase Baguncei Com o fio da câmera Estou muito Eu estou muito alterado agora Foi muito interessante Que o próximo episódio Que deveria ser Da grande revelação Dessa cena Dessa cena aqui Foi justamente A Skyla Caindo Tipo É muito É muito poético Eu vou ser bem sinceros É mais ou menos isso Tipo Foi muito anticlimático Entretanto Teve uma coisa A única coisa Eu diria que Mais me incomodou Do que realmente Ficou interessante Mas deixou muito na dúvida Que foi essa cena aqui Do carinha Que eu esqueci o nome Que por sinal Vamos ressaltar aqui Por que que Todos os rapazes De o Emborragem São iguais Porque eles são Todos idênticos Só mudam o cabelo Ou oram boné Mas e a roupa também Tipo É uma piada Alguma coisa Tipo Todos os rapazes São iguais Nessa idade Eu não sei Alguma coisa assim Eu não tenho certeza Mas é muito estranho Mas enfim Teve esta cena aqui Que honestamente Foi no episódio Da Mai 17 Onde estava lá Tentando fazer aquelas Coisas Super clichês Para poder recuperar A arara de roupas dela E honestamente Muito clichê Tá? Sinceramente Mas essa cena aqui Especificamente Quando Estava passando Aquela mocinha ali De roupa verde Vou só falar isso mesmo Estava empurrando Aquele coração enorme Que isso sim É um mistério Por sinal Tipo Que que é aquilo Mas enfim Ele fez assim Assinou para ela Ela fez assim Com a mão Ela passou em frente A arara E ela sumiu Foi estranho Tipo Mas depois disso Aconteceu nada Realmente Só que a Crystal Levou as roupas Para os dormitores Delas Só isso E a recuperou Tipo Não tentou destruir Não tentou danificar Nada disso Foi só algo Quer dizer Não sabemos ainda Quem sabe Depois no desfile Teve algum tempo Aí começaram a cair as roupas Desfiar Não sei De alguma coisa errada Eu acho que não Parece um pouquinho demais Até porque elas também Arrumaram tudo E por sinal Também tem mais essa Porque que tudo Que importa Tem que ser feito juntas Será que ainda é possível Que tem um episódio Onde mostra elas Fazendo algo sozinhas Mostrando que elas São capazes O único episódio Que foi mais ou menos Assim foi aquele episódio Do Da festa Da Amaya Não Da Amaya Da Aiden Não De alguma das três Aqui Ela Da Embrae Embrae Acho que é Embrae Foi a festa dela E a pessoinha Laranja Que eu esqueci agora O seu nome De verdade Teve que ser A DJ Esse foi o máximo De episódio Onde ela mostrou Alguma coisa sozinha Sabe Ainda precisou De elas Poder trabalhar em equipe É Por que que ninguém Pode fazer alguma coisa Que importe sozinha Porque tudo tem que ser junto Dá a impressão Que ninguém pode fazer Algo importante sozinho Tipo Não é uma boa metáfora Para uma escola E por sinal Que escola é essa Que é tão vazia assim Tipo Ela é enorme E tão vazia Tudo bem Mas dá a impressão Que ela é tão elitista Que só vai poucos alunos ali Tipo Eu não sei se isso é Muita babuzeira Para nada Sabe Mas eu realmente Acho isso tudo muito Eu não sei Foi ficando Cada Foi vindo Mais e mais coisas Que você tem que ficar Relevando sempre O seu Coisinha da descrença Sabe Tem que ser sempre Mais acima Que foi ficando Decepcionante E aí só nunca realmente Avançava de verdade Alguns momentos Avançavam Só que nem tanto assim E a parte da moda em si Também nunca foi lá Exatamente Ao menos eu nunca senti Tanta importância assim As coisas que eu mais gostava Sinceramente Era justamente Quando mostrava As makes da Jade Que eram sempre bem legais Os desenhos da Maya E da Skylar Eram bem legais também Eram muito bonitos Aquilo De verdade Eu achava lindos Os desenhos delas A Sunny Qualquer cena Ela é muito maravilhosa Mas enfim A Sunny A Violet sendo Uma babaca A Violet Tipo A série Foi ficando Tinha esses pequenos Momentinhos legais Mas no geral Era muito Menos Do que eu esperava Não sei como Que o fandom De O Embora Está Sinceramente Eu concordo Que Jella Eu chamo de Jella Sinceramente É bem bonitinho Sinceramente As duas Ficaram muito fofinhas As duas juntas Mas ainda assim Eu ainda acho estranho Uma menina de 16 anos Usar Tweed Sinceramente Acho isso um pouco Incomum pra mim Mas vai saber É Mas sabe Tipo Foi ficando muito assim Entendeu Tipo Mais e mais Você tinha que Relevando as coisas E elevando Sua barrinha Mais e mais Você tinha que Relevando as coisas Que aconteciam Meio sem nada a ver E subindo mais E mais Sua barrinha Da descrença Sabe Tipo Foi ficando Morro na série Até que realmente Se criou de verdade E aí chegou Na grande decepção Que foi pra mim A revelação Desse segredo aqui Esse episódio O 17 Tipo Foi muito anticlimático É sério Foi abrir uma cena Abriu a série Que é uma cena Que devia ser Tipo Importante Vamos por assim Para ser resolvida Com uma coisa Muito anticlimática E só pra demonstrar Que a Jade Não consegue Superar a Bela Meu Deus do céu Olha o gato Bcecado pela Bela Tipo Ela não supera A Bela nunca É E de novo Aí a cena Mais uma vez Clichê Todas juntas Mostrando que Nenhum trabalho Vai ser tão bom Quanto em junto Em sabe Em equipe Coisa assim O que Meio que mentira Tá bom Tipo É Você pode fazer Coisas boas Sozinho também Mas ainda assim É De que a mulher Foi muito anticlimático Ah Não sei que ocorra Alguma coisa No desfile Aí talvez Estão segurando Talvez Não soltou Hoje o episódio Fez essa coisinha Aqui da queda É Para Não sei Fazer um especial Depois de 10 minutos Quem sabe Tipo Ser dois em um só Para mostrar Que o desfile Vai ser grande De verdade Eu não sei E ainda tem essa ceninha Aqui também E por sinal Outra coisa também Por que que nenhum Relacionamento consegue Dar certo ali Não tem um casal Que dura Nesta série Tipo Sinceramente Ao menos parece isso Sempre acontece Alguma coisa Que dá errado Tipo Foi ficando Meio que É Sabe Morno Na série Foi esfriando demais Teve alguns momentos Legais Mas esfriou demais Mas E vamos E como eu falei Antes também Tá bom Nunca se focou Para mim De verdade Na lance Da moda Nas coisas Às vezes Aparecia isso Como eu falei As coisas mais legais Eram justamente A Jade Nas suas makes O Arub Customizando alguma coisa É algo simples Não estou falando De alguma coisa Megalomaníaca Tipo o episódio De Leaders Que na prática Não faz nenhum sentido Para o sinal Mas ainda assim Algo simples Sério Só ela Fazendo alguma coisa Sozinha Entendeu Tipo A ideia Então Quando era isso Era legal a série Ficava mais natural A animação Ainda estranha Vamos ser bem sinceras A animação É meio esquisita Aqueles dentes Não realmente arrependo Não sei porquê Mas eu não supero Os dentes Dela Mas tá bom Que seja Tipo Era tão legal No começo Era tão misterioso Sabe Era tão Prometia muita coisa Só que é só Um desenho bonito Visualmente é muito bonito Meio vazio Na escola Com o Sibela De por inteiro Mas assim Bonito Mas Foi Perdendo 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 E você teve que ir Subindo 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 Sabe A sua escala De coisas Que você pode relevar Até ficar mais alta Enfim Então essa foi Minha confissão De hoje Acho que essa é a maior Confissão de hoje Que eu faço Acho Que é justamente essa Tipo O Rainbow High Tá muito chato O Rainbow High Tá muito chato E muito excepcionante E mais uma vez Nada Esclarece Mais isso pra mim Do que esse episódio Esse videozinho aqui De 8 segundos Da escala Caindo E fazendo assim Com a mãozinha É Literalmente isso aqui Defina o Rainbow High Bom pessoal É isso Esse foi o vídeo de hoje Eu não sei do que vai ser Esse vídeo Sinceramente Bom mas enfim É isso Muito obrigado Espero que vocês entendam Escrevam aqui embaixo O que vocês acham Se saiu alguma notícia Sinceramente Porque eu não fico Eu não fico Procurando muito também Os fandões Os grupos Jambo Hype Esquisando Poder saber Se teve alguma coisa Alguma notícia Teve alguma notícia Sobre episódios Ou qualquer coisa assim Sabe Eu não estou ligado nisso Então talvez Tenha feito vários anúncios Eu não sei Vai saber Seja como for Ainda mantém a minha opinião Tá bom Você vai já brincar aqui Mas enfim É isso Deixa aí embaixo A sua opinião Não me enxingue Por favor Tá bom Bom pessoal Muito obrigado É isso Até mais Até lá